Ah, sou mais vaguinho! Ah, sou mais vaguinho! Nós estamos trabalhando muito, com muito afinco, com muita dedicação, com muito suor, com muito sol na cabeça. Vale lembrar, para quem não sabe, que Barra do Piraí está há 24 anos sem eleger um deputado estadual. E queremos aquilo que é nosso. Queremos aquilo que nós temos direito. Precisamos recolocar e retomar, retomar esse tempo que ficou para trás. Nós não estamos entregando simplesmente o nosso panfletinho. Não! Estamos indo, estamos nos apresentando, estamos falando das nossas propostas, estamos falando quem nós somos. Estamos falando e devolvendo a essas pessoas a autoestima de ser um barrense. A autoestima de ser um barrense que tem que participar das decisões políticas da sua cidade. Escutamos muito, muito, andando pelos vais da nossa cidade. Que bom, que bom que nós temos um barrense. Que bom que nós temos em quem votar. Olha, eu ia anular o meu voto. Olha, eu ia votar em branco. Mas não, eu vou votar em você. Porque eu vou votar por Barra do Piraí. Isso nos enche também de alegria. Por quê? Nos motiva. Aumenta a nossa responsabilidade. Na eleição passada, 15 mil votos brancos e nulos. 15 mil votos brancos e nulos decide uma eleição. Decide uma eleição. Então, nós temos que estender os nossos trabalhos também. Estamos indo a outros municípios. Onde temos amigos, onde temos pessoas que acreditam no trabalho. Onde tem pessoas que estão somando conosco. Tem candidatos que estão gastando rios de dinheiro. Rios de dinheiro. E que estão sendo patrocinados por nós. Mas é com o nosso trabalho, é com a minha e com a sua dedicação que a gente pode consolidar no dia 3 de outubro. Uma retomada histórica. Os políticos da região estão atentos a esse momento. Os políticos da região estão com um ponto de interrogação muito grande. Quem é esse cara? Quem é esse rapaz? Quem é esse garoto? Quem é esse menino? Como assim? De onde surgiu? De onde veio? Por que está nas pesquisas à frente? Por quê? A política é uma arte. A arte da coletividade. A arte do bem comum. A política é para todos. E todos devem se envolver. Sei onde eu quero ir. Mas sei que eu não posso ir sozinho. Não posso ir sozinho. Se não for esse momento, se esse momento não mexer comigo, com você, ainda que no cansaço, ainda que no desgaste, se esse momento não mexer com o nosso coração, não vale a pena. Mas se você sente no coração, se você sente pulsar dentro de você, que você pode, que você deve, que você quer, vamos em frente. Vamos em frente. Deus está conosco. Não tenho dúvida disso, pastor. Não tenho dúvida que Deus tenha aberto as portas. E muitas portas ainda serão abertas. A nós, a mim e a você, caiu o trabalho. Mais nada. A mim caiu o trabalho. Eu não tenho o direito de parar. Não tenho o direito de recuar. Que o Senhor seja os meus passos. Que o Senhor guie os meus passos. Só peço a Deus nesse momento, sabedoria. Se o fardo está pesado, coloque em minhas mãos que eu vos aliviarei. Amém? Uma boa noite a todos. Vamos em frente. Vamos continuar. 3 de outubro é amanhã. Certo? Temos pouco tempo. Contagie. Contagie. Convence. Que, se Deus quiser, nós vamos chegar. Se Deus quiser, nós vamos chegar. Mas com o trabalho. Sem trabalho, a gente não chega. Tá bom? Uma boa noite a todos. O Vaguinho é alguém que conheci, que conheço agora, mais ainda. E é alguém que, na verdade, ele vai trazer a diferença que nós precisamos para continuar caminhando. O Vaguinho é um homem sincero, íntegro. E, principalmente, alguém determinado. É isso que eu observei ao longo da conversa, nos primeiros contatos. E, hoje, eu posso dizer que o caminho certo é estar votando no Vaguinho, confiando no Vaguinho, alguém de fibra e alguém determinado. O motivo que me leva a votar no Vaguinho é a amizade que nós temos. E nunca eu, assim, acreditei totalmente na política e hoje eu acredito. Com a vinda do Vaguinho para deputado estadual, que eu passei a me entregar mais à vida política. E hoje eu enxergo a vida política de maneira diferente. Assim, eu falo com meus amigos e saio por aí difundindo essa ideia, essa ideologia que eu tenho hoje. E estou aí, confiando, firmo com Deus. Eu sei que o Vaguinho vai conseguir essa vitória. Com a união de todos, com a simplicidade de todos, de cada um. Ganhando ali, ganhando aqui, a gente vai chegar lá, se Deus quiser. O Vaguinho vai ser deputado, com certeza. Nós estamos todos confiantes nele e temos certeza que ele vai fazer o melhor dos melhores para o Barra do Piraí. Não só pela gente, mas por tudo. Pelo jeito que o Vaguinho vem mostrando a capacidade dele no seu dia a dia. Tenho certeza que vai ser uma vitória muito, muito, muito suada, mas que será benéfico para todos nós. Nós estamos precisando muito de um representante. Eu sou nascido em Barra do Piraí e vejo a dificuldade que a cidade passa. No momento, estou morando em uma cidade vizinha, em Heral. E estou correndo muito atrás, lutando muito por ele e por lá. Pedimos voto, pedimos voto, porque lá também precisa muito, não temos um representante. E por isso, vamos forte, vamos para cima, para tentar eleger o Vaguinho. Eu sou moradora de uma das cidades da região, Pinheiral, tem 15 anos de emancipada. É uma cidade também que não tem nenhum deputado estadual. E a gente precisa de um homem da nossa região para lutar pela nossa saúde, pela população da gente. Uma pessoa nascida na nossa região. Porque já houve vários políticos de nossa região aqui e que ficou só na promessa. Eu, por exemplo, sou nascida em Barra do Piraí, porque a minha cidade, há mais ou menos 18 anos, é que foi inaugurado o hospital municipal. Então, todo cidadão pinheiralense são cidadãos de Barra do Piraí, porque nós somos a maioria nascida em Barra do Piraí. Então, eu me considero barrense e, de coração, eu voto com o Vaguinho. E Barra do Piraí é uma cidade que está esquecida, como ele comentou, está há 24 anos sem um deputado estadual aqui na região. É o momento de nós elegermos ele para que possa fazer voltar àquela cidade que foi, antigamente, que era considerada a pedra do Vaguinho. E hoje a cidade está realmente um pouco abandonada. É como se diz, Barra do Piraí hoje é uma cidade dormitória. Então, precisamos voltar a crescer. E somente vamos atingir nosso objetivo se tivermos um deputado estadual que venha trabalhar em torno da nossa comunidade. E assim, nos vamos atingir nosso objetivo se tivermos um deputado estadual. E assim, nos vamos atingir nosso objetivo se tivermos um deputado estadual. E assim, nos vamos atingir nosso objetivo. Aqui vamos atingir nosso canal! Olha só! Música Música